Neste mundo a vera igreja, peregrina vai andar Anelando o que esteja no seu verdadeiro lar Venus emus, venus emus, venus emus na terra divina Venus emus, venus emus, venus emus, venus emus, um pau e um sem igual Nada que é permanente, tudo tem que terminar Mas olhamos para o frente, para o nosso eterno lar Venus emus, venus emus, venus emus, venus emus na terra divina Venus emus, venus emus, venus emus, venus emus, um pau e um sem igual Os remidos caem em terra, seus amados ao morrer Mais um dia se esperam, que no céu os hão de ver Venus emus, venus emus, venus emus, venus emus, venus emus, na terra divina Venus emus, venus emus, venus emus, venus emus, um pau e um sem igual Com Jesus o reino sai Prega vemos nós estar E com anjos aos milhares Sua glória contemplar Venus emus, venus emus, venus emus, venus emus na terra divina Venus emus, venus emus, venus emus, venus emus, um pau e um sem igual